Oi gente, boa tarde, boa tarde gente, então, bem vindos a mais um vlog, hoje é a segunda tarde, da parte da manhã não vos disse nada porque não se passou nada, mas então vamos começar mais um vlog, espero que vocês gostem, aliás, eu sei que vocês na maior parte realmente gostam porque é dos vídeos que vocês mais gostam de ver vlogs, independentemente do conteúdo, acho que em geral toda a gente gosta de acompanhar os vlogs, portanto eu fico contente por isso, vamos iniciar mais um da vida real, da vida diária, da rotina, sem nada muito especial para acontecer, eu já estou em casa, daqui a nada vou sair, aliás, falta-me mais ou menos nem uma hora para eu sair de casa, vou trabalhar, eu vou vos mostrando algumas coisas durante a semana, vou tentar fazer o equilíbrio logo, se é possível, se não for, eu sei que vocês estão super abertos para ter vídeos longos e vídeos de menos dias ou mais, vocês realmente gostam e isso realmente deixa-me muito contente. Olá gente, então vamos lá continuar aquilo que eu vos disse, do que eu queria falar, espero que vocês me conseguem ouvir mais ou menos, eu preciso incluir isto aqui, este assunto que tem a ver com as profissões e se vocês não querem saber deste assunto, desta temática, passem os próximos, provavelmente, 5 minutos à frente porque eu quero mesmo falar e acho muito importante. Então, decidi falar deste tema porque nas últimas semanas, nas últimas duas semanas, eu já vi e até antes, provavelmente, 3 pessoas aqui no YouTube que falaram de partes diferentes de uma mesma abordagem sobre o mesmo tema, ou seja, sobre a profissão de pequenas partes das mesmas. Que, no meu caso, Karina muito à frente, que agora encontram no YouTube como Karina Machado, já há algum tempo que ela fala desta questão que não era de opinião que as pessoas que se formam numa área X tenham, depois de se formar, de trabalhar nela e eu sou totalmente de acordo. Eu acho, efetivamente, que isso tem razão. A pessoa forma-se, estuda ou tira a licenciatura, tudo o que for, ela não é obrigada a ter que trabalhar naquela área. O que eu acho esquisito é se a pessoa, durante o estudo, percebeu isso, o porquê de não abandonar logo a universidade, por exemplo, e ir para uma coisa que goste mais ou então trocar de curso e tentar realmente formar-se numa área que goste. Isso é a única diferença que eu tenho em termos de opinião. Porque, realmente, vocês vão, vocês não têm que exercer, caso possam, exercer nessa área. Não, podem fazer o que quiser da vossa vida e fazer aquilo que gostarem mais, que se identifiquem mais. O gosto é muito importante, da minha perspectiva. Depois, tenho aqui uma outra parte, uma segunda pessoa, que é a Ruth Dias, que recentemente ela falou, então, daquela questão que ela partiu a experiência dela quando trabalhou na Inglaterra. Portanto, que ela foi, ela é enfermeira e foi para lá trabalhar. E esta é uma outra valência, que é o quê? Chegamos depois ao mundo do emprego, quem estudou, quem se formou, etc. E vê-se com o desemprego. E, realmente, quem gosta, tal como eu, que há uma profissão que tirei, portanto, a profissão que tenho, que sou, e aquilo que estudei, quem ama de coração e quer exercer realmente, se gosta, deve seguir realmente isso e voltar por esse assunto. E tudo isto para dizer que, na minha opinião, todas as profissões são igualmente importantes, independentemente do que foi. Portanto, é igualmente importante um calceiro, é igualmente importante o sapateiro, assim como o empregado de escritório, como o médico, como o advogado, todas as profissões, como aquele que vai roxar, todas as profissões são igualmente importantes e todos nós temos que ter gostos diferentes e perceber que não temos todos que seguir o mesmo trajeto. Acho que, neste momento, as coisas estão um bocadinho mecanizadas para as pessoas ter que se descem de segunda e ir para a universidade. Não, não deve ser assim. Não soubesse a opinião, eu acho que é de um David um bocadinho por aquilo que gosta e que se sente bem e há vontade em fazer. Portanto, isso, para mim, é uma parte crucial, vamos assim dizer, da questão. Depois, o que acontece muito é as profissões, isso nós sempre soubemos que existe e etc. Eu acho muito bem haver pressão para que se estude. No caso de quem é adolescente, jovem, etc., que querem estar como sua ocupação principal, estudar, os pais realmente devem fazer pressão e devem pedir que eles se apliquem. Porquê? Eu sou de opinião que é assim, a partir do momento que nós vamos estudarmos, a nossa ocupação, a nossa profissão até lá é ser estudante. Portanto, nós temos que estudar o nosso melhor enquanto estudarmos. Independentemente do nosso melhor, portanto, dizer a mim de ser um 10 ou um 13 ou ser um 19. Isso aí, tudo é ajustado. Portanto, ajustar as expectativas, como eu já falei em vários vídeos aqui no canal. Porque isso é que é importante, mas nós temos que dar o nosso melhor. Portanto, a nossa ocupação é estudar, nós temos que tentar dar sempre o nosso melhor. Temos mais ciclados, vamos tentar contorná-las ou alterar ou escolher um curso diferente ou então expressarmos-nos mais nessa disciplina. isso é uma obrigação. O que não está correto é pais ou encarregados do que foi dizer em que tu vezes estudas, não acabas com uma pessoa X na profissão Y. E isso é que não tem que ser como que uma consequência para uma ação. Porque essa profissão e essa pessoa que está nessa profissão é exatamente importante como aquele que quer que o seu filho seja ou aquilo que o próprio pai é ou um angle, etc. Portanto, isso é que não deve ser uma moeda de troca. Estão a perceber uma justificativa ou uma consequência para a falta de estudo, a falta de aplicação de filhos e etc. Outra coisa também muito importante, que no caso a Neuza Mariano falou, portanto, falei daquelas questões que tivemos da Karina, da Karina muito à frente, dizer que efetivamente não concorda e não acha que as pessoas se formem numa área e tenham que trabalhar. Muito bem, concordo com ela. Temos a parte, então, que é o Ruto Dias, portanto, de pessoas diferentes. Que realmente comentou e que mostrou o esforço que fez para alcançar aquilo que queria. E agora vou falar aqui de uma questão que a Neuza Mariano me levantou no seu Instagram que tem a ver com julgamentos. Ou seja, ela publicou lá qualquer coisa e várias pessoas responderam. Uma das respostas que eu ouvi foi a seguinte. Eu ia na rua, sou empregada doméstica. E um dia deste, ia na rua com a minha família, mais ou menos assim, e cruzei-me com uma pessoa com quem, às vezes, me pulo durante os horários de trabalho. E a pessoa disse-me assim. Ah, e estou assim vestida, te parece uma senhora. Porque não está habituada a vê-la assim no dia-a-dia. Mas o que é? Que uma coisa, ou seja, o trabalho e a função que a pessoa exerce, vai invalidar o facto de, independentemente de estar a exercer esse trabalho, de ser uma senhora. Portanto, mais uma vez, temos aqui um tipo de comentário desagradável, sem justificativa, porque todos nós somos iguais, todos nós somos senhores e senhoras, independentemente do trabalho que façamos. Quarto? Eu acho que sim. Desculpem-lá esta parte. E para terminar só este assunto, portanto, convido-vos a conhecer o canal das três pessoas. Vou ler, então, o que eu encontrei um dia destes. Quando eu estava pensando em fazer este vídeo, encontrei um texto que eu achei delicioso, só que seja, para partilhar com vocês. Então, é o seguinte. O homem trabalhava num frigorífico. Um dia, quando terminou o seu horário de trabalho, foi uma das câmaras frigoríficas para fazer uma inspeção de última hora. Estamos a falar daquelas câmaras enormes, provavelmente uma fábrica que faz esse tipo de câmaras e arcas frigoríficas. Mas, por uma fatalidade, a porta fechou-se e ele ficou trancado. Vamos esquecer que hoje em dia existem sistemas de abrir por dentro as portas, para que isso não aconteça. Vamos tentar ficar só no que está escrito no texto. Ainda que tenha gritado e batido na porta com todas as suas forças, ninguém o ouviu. A maioria dos funcionários já tinha ido embora e era impossível ouvir os gritos vindos de dentro da câmara. Umas horas mais tarde, quando o homem já estava quase à beira da morte, alguém abriu a porta. Era o segurança que lhe salvou a vida. Após recompor-se, o homem perguntou ao segurança como foi possível ele passar e abrir a porta, quando isto não fazia parte da sua rotina de trabalho. Portanto, porquê, como é que tu me descobriste, não? O segurança explicou. Eu trabalho nesta empresa há 35 anos. Centenas de trabalhadores entram e saem diariamente, mas você é o único que me cumprimenta sempre. Pela manhã, quando chega e se despede de mim à tarde. Os outros tratam-me como se eu fosse invisível. Hoje, como todos os dias, você me disse olá na entrada, mas eu não ouvi o seu até amanhã. Espero o seu olá e o seu até amanhã todos os dias. Para você, eu sou alguém. Ao não ouvir a sua despedida, sabia que algo podia ter acontecido. Portanto, eu acho este texto extremamente delicioso, extremamente digno de reflexão. E vamos ficar por aqui, reflitam comigo sobre este assunto. E basicamente é isso. E os primeiros quase 10 minutos de vlog foram a falar desta temática. Desculpem. Portanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou preparar uma leste para ir trabalhar. e nós falámos provavelmente amanhã. Ouvi aqui um bocadinho lá no trabalho. Até já. Alô, gente. Bom dia. Estou com uma cara de preto ou arcovada. Estou super vermelha. Eu não entendo. Tenho tal assim. Mas pronto. Também estou com um bocadinho de pingo. Portanto, acho que é normal. Então, hoje é terça de manhã. E já estive a fazer umas coisas aqui em casa. Já vou arrumando o quarto. Já vou arrumando o chão da sala. Limpei a casa de banho. Essas coisas assim simples. Mas que têm que ser feitas. E então, pronto. Isso já está arrumado. Com tudo a esta hora, eu tinha um plano ontem. Ontem fiz um plano. Porque é o seguinte. Eu hoje à tarde. E sem estar tarde não vou trabalhar. Porque num dos centros hípicos que eu trabalho, infelizmente, que não é por minha causa. Porque eu sofro as consequências dessa ação. Não me vão dar hipoterapia. Então, eu nem vou trabalhar. Mas então, o meu plano que eu fiz ontem à noite seria da parte da manhã. Tipo, hora de almoço incluindo. Estou a entender? Queria ver se arrumava a despensa. E esse era o projeto. Só que eu estou com uma preguiça. Que eu nem sei se vou fazer ou não. Até porque eu queria ver se aproveitava e gravava. Tipo, a limpeza super simples. Para um vídeo curtinho. Mas para vos colocar. Portanto, não sei. Eu acho que vou tentar. Vão dar com o tablet mesmo. Porque eu estou mesmo, tipo, muito... Não quero. Então, ao menos se tiver a ver alguma coisa. Acaba sempre por ser mais prático, sabem? Tipo, passa mais rápido o tempo. Por isso, é isso. Eu vou terminar para já o vlog. Terminar? Ou seja, vou pausar o vlog. Porque terminar já temos dias, não é? Mas eu vou pausar agora o vlog. E nós agora falamos. Mais para a frente. Mais logo à tarde. Está bem, gente? Ai, 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 ai. Ai, ai. Tu estás manteca. Que boitinha. Olha, olha. Está bem, amor. Ai, apanhei-te. Oi, gente. Então, acabei de tomar banho. E aí vou secar agora um bocadinho este cabelo. Porque ele está bastante molhado. Estou assim um bocadinho disposta. A junção, assim, de várias coisas. Que não é normal. Que ultimamente não tem ficado muito assim. Mas pronto. São dores que costumam acontecer. E por incrível que pareça, acontecem quase sempre. Quando eu estou mais por casa. Não entendo. Mas pronto. Hoje, como eu vos disse, é suposto trabalhar. Não foi. Estou por casa. Já fui tratar umas coisas de casa. Depois já lixo. Essas tratas todas. E eu tinha umas coisas por trabalhar. Aliás, já tenho ali na mesa da sala. As coisas todas. A PC e cadernos. Os manuais. Essas coisas todas. Mas. Eu estou assim. E o que eu acho que vou fazer é deitar-me no sofá. Não sei se vou dormir ou não. Porque está-me a dar suano. E eu não percebo porquê. Que eu hoje até dormi muito bem. E dormi as horas normais. O meu pai é 8 horas e meia. Portanto, eu não me posso queixar. Mas a verdade é que estou assim. Meia soneca. Eu não entendo. Portanto, eu vou. Acho que descansar um bocadinho. E a ver se recupero um bocadinho. E depois, pela passagem que estiver melhor. Faço isso. Porque esse trabalho que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer até amanhã. Mas como eu também tenho amanhã à tarde. Toda. Normalmente eu fico correndo mais. A trabalhar assim. Portanto, acho que vou. Caso não faça. Não é de 5% perdido, sabem? Porque o trabalho que eu normalmente faço amanhã à tarde. Eu, como sexta, não vou trabalhar. Também tenho tempo. Portanto. Dormá-los o menor. Então, vou agora secar isto. Deitar-me. Estou assim mesmo disposta. Desculpem. Pronto. É isso, gente. Nada de especial. Agora, se calhar, falamos amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oi, gente. Bom dia, então. Bem-vindos a mais um dia no vlog. Já fiz umas clasitas. E decidi, então, agora fazer o meu second macrame. Portanto, vocês viram que eu tenho uma sala que eu tinha feito há algum tempo. Mas que só foi colocada agora recentemente. Que a minha era. E, então, como ele ficou mais curto, né? Porque na altura, pronto. A pessoa ainda estava a prender. Foi o primeiro que fez. E este também é o segundo. Portanto, vamos lá que eu te conto. Ficou-se um bocadinho mais curto. Então, eu fiz hoje um bastante mais comprido. Aqui eu sei que não dá para perceber. Mas ela até tem fio que chego de sobra. Só não vou terminar agora. Porque eu queria ver se comprava, tipo, umas miçangas. Para pôr aqui nesta parte. Que acho que ia ficar interessante. Ou pelo menos ver se em casa ou se tem alguma. Mas, portanto, já fiz. Escolhi, então, um vasinho assim cinzento. E fiz de três. Porque a minha linha estava a acabar. O ideal é fazerem com quatro. Portanto, fazerem oito fios. Dois a dois. Portanto, a par. Alô, gente. Sim, que uma encomendazinha que eu fiz. Eu fiz uma compra. Eu vou-vos mostrar daqui a nada. Mas, antes, vou só falar de quem é que eu comprei. Então, eu fiz esta encomenda no sábado barra domingo. E, para quem não sabe, eu acompanho no Instagram a Mónica. Ela teve durante muito tempo o canal no YouTube. E, também, já há algum tempo. Portanto, ela deixou de ter. E eu continuo a acompanhar pelas redes sociais. No caso, o Instagram. Continuo a ver. Eu gosto muito, muito, muito dela. Acho uma pessoa muito fixe. E ela é assim do tempo. E, na altura, ela às vezes ainda fala. E, mesmo a Karina ainda fala. A Karina Machado, a Mónica. Desse tempo. E, portanto, ela, mais ou menos, acho que para há um ano, por aí, ela fez uma loja online de bijuteria. Que é a Mopi. E, portanto, eu fiz uma encomenda. Isto. No sábado, eu vi um colar. Que ela estava, tipo, com uns chalos. Relâmpago. Com umas promoçõezinhas. Pronto. E eu vi um colar que eu gostei bastante. E custou 5,5 euros. E a promoção era que não pagava, tipo, o porte. Sabem? Um correio azul. Pronto. E, então, eu conferei. Eu mando a mensagem nesse sábado. A perguntar se tinham este colar que eu queria. Não sei o quê. Eles responderam. Eu perguntei os métodos de pagamento. Estava para fazer por MBOA. Por aquela aplicação. Ou por transferência. Eu prefiro por transferência. Primeiro, eu não tenho a aplicação. Segundo, eu não vou fazer tantas coisas. E, então, sou um bocada antiga. E eu mandei vir. E, portanto, vamos ver aqui. Paguei no domingo numa caixa multibanco. Mandei-lhe comprovativo. Na segunda-feira eles enviaram. Esta encomenda chegou-me ontem. Só que eu não estava cá. E, então, não vi. Mas que lindo. Eu já vos vou deixar aqui o Instagram da loja. Já vos mostro. Um pouquinho de cor-de-rosa. E eu comprei este. Que é do meu signo. Portanto, eu achei muito giro. Então, é assim um colarzinho. Não sei se vocês conseguem ver muito bem. Tem aqui o quarto-rosa. É um rosinha bem, bem claro. Gosto muito. Tem estes dois apliques aqui. E, portanto, a loja para vocês acompanharem é esta aqui. Não sei se conseguem ver. Moppy Store. Portanto, yeah. Minha prendinha chegou. Minha prendinha. Minha companhia chegou. Bem, gente. Adorei. Está aqui. Claro que esta quem nos oferece muito. Que ela tem, assim, é bem chegada ao percoço. Mas, então, amei. Como vocês sabem, sou uma pessoa bastante mais de dourados. E este, então, não é. Portanto, muito giro. Estão aqui, mais uma vez, os tátuos. E, gente. Agora, falando de assuntos sérios. Eu vou ter que ir outra vez lá cima. Eu acredito nisto. E há mais de meia hora. Mais de meia hora para ir lá cima e vir. Porque eu esqueci-me do meu computador. Como é que é possível? A pessoa esqueceu-se. O meu namorado estava com pressa a sair de casa. Como é que eu estou sempre com o cu. Não sei porque eu tinha. Ainda tempo de sobra. E eu esqueci-me. E o problema é que eu não posso trabalhar sem um PC hoje. Porque eu tenho mesmo que fazer o relatório e trabalhar. E não tenho mais nenhum PC cá em casa. Portanto, não dá para eu fazer noutro e ir apontando. O meu pé não funciona PC. Portanto, infelizmente, gente. A pessoa vai ter que ir lá cima. E acho que vou ter que levar esta princesa. Vou ter que. Não tenho que. Mas para não ir sozinha, sabem. Portanto, é isso. Portem-se bem. E a pessoa vai, então, dar esta fugida. E volta já. Anda, nininha. Anda. Anda. Pronto. Pronto. Vamos, Nina. Vamos. Vamos. Isso. Então, gente. Eu só vos vim aqui a dizer. Porque estou quase a terminar aqui o relatório. E enquanto eu estava a fazer o relatório, respondi aqui nos comentários. Respondi aqui no YouTube aos comentários que me deixaram no vídeo de favoritos. E a Tânia. Eu não sei se me vim na senhora. Agora é. Vou tratar por tu. Perguntou como é que eu arranjo as unhas. Eu expliquei lá. Mas ela disse-me por causa de parecer que eu tenho mánico francês. Então, gente. Eu não faço mánico francês. O que acontece é que neste momento eu tenho as unhas pintadas. Mas eu pintei. E vou-vos mostrar com o quê? Com um base coat and top coat da Sian. Que foi este aqui. Estão a ver que comprei recentemente. E vou-vos pôr em pausa para ir buscar ali o outro. E hoje, que normalmente não é este o que eu mostro. Já vos mostrei no vlog. Acho que passado ou retrasado. Portanto, não sei se nos últimos dois vlogs. Não sei, não. Sei que num dos dois últimos vlogs mostrei. Um da Sian. Que eu também gosto muito. Que é um rosinha assim. Um clima mais escuro. Muito simples também. Mas o que eu passei hoje até foi este. Que lixia o 19 donzela. E então as minhas unhas ficam assim. Como vocês podem ver. Neste momento. Este verniz em cima. É só mesmo tipo um brilhinho branco. Creme. Muito clarinho. E o que parece ser a manicure francês nas minhas unhas. É a minha unha natural, gente. A minha unha quando cresce. Portanto, quando ela está para lá do corte, sabem. Fica com uma cor bem branquinha à frente. Portanto, qualquer verniz que eu coloque. Seja mais claro. Fica-se a notar. Portanto, neste caso parece que tem. Mas não tem nada, gente. Isto é a minha unha normal. E o que acontece. Foi que eu expliquei. É, quando eu pinto na mesma com o outro. Eu escolho cores mais claras. Porquê? Porque as minhas unhas sempre. Desde sempre. Ficam feias rápido. Escamam logo. E então, como começa a escamar à frente. Sendo um verniz claro, não se nota tanto. E o que vocês veem então. Que se calhar reparam. Deve ter sido o que ela reparou. É que a minha ponta fica branca. Eu não faço manicure. Que é descasca. E vê-se lá, tipo, a minha unha normal. Portanto, neste momento. Eu só apliquei aqueles dois vernizes. E pronto. E como podem ver. Eu não faço cutículas. A pessoa não tem assim muitos cuidados com as unhas. Por isso é que eu não vou fazer vídeo sobre isso. Porque eu não tenho mesmo cuidado. O que eu faço é. A setuana. Sabem. Limar um bocadinho a unha. E colocar assim dois vernizes. Está feito. Mas pronto. Era só para vos responder isso. Eu agora também estou aqui mesmo a terminar isto. Estou contente. Porque eu estou com dor de cabeça. Sim, outra vez. Eu devo andar a comer alguma coisa que me está a fazer mal. Ou assim. Porque a minha cabeça ontem hoje não está nada bem. Mas já estou mesmo no final. Já escrevi aquilo que eu queria escrever. Agora é só copiar uns parámetros daqui. Para anotar aqui. E está feito. Está a andar. Portanto, é isso gente. Nós falamos agora amanhã. Provavelmente porque a pessoa vai estar cansada para falar mais. Mas é isso. Bom dia. Alacria. Bom dia. Bem-vindos a mais um dia. Então já estou na clínica. Dá para perceber. Eu acho que não é tudo muito branquinha. Assim num cantinho. Te vou vos só mostrar o meu bloco. Então hoje eu vou descer por este filme primeiro. Eu que já não pegava nele para aí desde dezembro. Estou de meia causa transparente já. Portanto, esperemos que não venha assim muito vento. Eu teria muito vento. Com a minha sapatilha. Porque a pessoa não sabe conduzir com saltos. Esqueço. Não consigo. E mesmo certo tipo de calçado que não seja tipo sapatilha. Que seja tipo certas botas. Não são todas. Algumas baixas eu consigo. Mas outras não consigo, gente. Eu tenho vergonha mesmo de conseguir. Depois tenho preguiça. Antes de chegar ao local e trocar de sapato. Sabem? Então raramente faço isso. Só sou mesmo muito importante. Mas pronto. Estou com este casaco habitual. Estou com o meu colado dourado. Porque o casaco aqui tem dourado. Mas a pessoa tem os botões de casaco pretos e atos. Tipo, I don't care. Os meus brincos também são os que tenho andado nos últimos tempos. Tenho um coraçãozinho preto no meio. E dou nada à volta. E é isso. Então vou trabalhar um bocadinho. Não tenho assim nada muito específico para fazer. Como tinha a semana passada. Mas quero deixar uns documentos. E deixar aqui umas anotações. E basicamente é isso. Eu logo ao início da tarde. Tipo, uma em quarto. Mais ou menos. Vou tomar café com uma amiga. Porque eu pedi-lhe um livro. Que ela tinha dado comigo no mesmo curso. E então eu pedi-lhe um livro que eu não tenho. E perguntei-lhe se ela tem. Então vou buscar ali. Aproveito que vou buscar. Vamos tomar um café super rápido. Porque depois ela entra às duas. Portanto, provavelmente às duas. Menos a um quarto. Até tipo, meia horinha. Mas é sempre bom, né gente? Eu fico contente. Porque teve por parte dela a iniciativa. E sejamos muito contentes. Sabem que às vezes nós afastamos assim das pessoas. Gradualmente. Por mais que gostemos da pessoa. E às vezes não é necessário. Outras vezes até é necessário. Mas pronto. Podemos sempre lutar. Então estou muito contente por isso. E basicamente é isso gente. O meu pequeno almoço. Vocês viram. E o dia está bonito. Como eu gosto. E bora lá. Nós agora falamos. Olha só mais logo. Porque depois também vou terminar o vlog hoje. Porque não há nada assim de especial. Para vos mostrar. O tempo está a chegar aí. E assim provavelmente vocês sábado têm este vlog no ar. Portanto é isso gente. Alô gente. Então. Já tive a cafezinha com a minha amiga. Não gravei nada. Porque foi mesmo assim super de refugida. Tivemos meia horinha juntas. 25 minutos juntos mais ou menos. Portanto foi mesmo. Olá tudo bem. Falar um bocadinho. E pronto. E eu venho desta forma até. Desenfiar-vos. Para mandarem uma mensagem a um amigo vosso. Que vocês gostem. E que não tenham falado recentemente com ele. Nem que seja. Olá tudo bem. Ou então. Como eu. Eu acabei de mandar mensagem a minha amiga. Dizer que apesar de falarmos pouco. Que temos tomado um cafezinho super rápido. Que eu gosto muito dela. E que ela pode contar sempre comigo. Acho que é bom de vez em quando. Nós mimarmos as pessoas que gostamos. E estas mensagens. Às vezes mudam os dias deles. Portanto. É isso. Vou seguir. Vou ao Lidl agora. Vim tirar umas cópias. Que ela deixou-me uns documentos. De uma coisa. E só tirei de uma. Porque aqui é mais caro. Como já vos disse. E então. Eu tenho que arranjar tempo. Para ir. Ao outro sítio. Que é mais barato. Mas pronto. É isso. Vou então ao Lidl. E depois. O que comprar. Se comprar alguma coisa. Mostro-vos. Está bem? E até já. Alô Lidl. Não sei se me conseguem ver. Está mais ou menos. Está vindo tomar cafezinho. Sim. Outra pessoa que tomou café. Não há pouco tempo. Mas pronto. Eu gosto de vir aqui. Eu vou comprar pão também. Fui ao Lidl. Comprei uma massa. Que estava com. Com a ticata laranja. Sem glúten. Aproveitar para ficar em casa. Eu não tenho muito laranja. Mas eu gosto de desenconto. Comprar esses produtos. Depois comprei um perfume. Para o meu pai. Que estava em promoção. Naquele número 1. Queria 19 dias de pai. Depois não compro mais qualquer coisa. Mas assim. Já fico com uma das coisas. Compradas. E mesmo que não der. Por exemplo. Compre uma coisa mais rara. E que me queira dar. No dia 20. Eu ia estar fazendo. 8 anos de namoro. Portanto. É sempre. Uma altura boa. Para dar o perfume. Mas pronto. Basicamente é isso. Mais coisas. Ah. Vim agora para o Amazonas. Para não confundir. Que é. A parte do centro. De uma das freguesias. Da minha terra. E eu vim. Porque fui. Com esperança de ver. Era algum papel. A dizer a vulga. Só assim. Porque nós queremos. Como já vos comentamos. Mugar para lá. Mas as rendas. Estão mesmo muito caras. Tipo. As coisas em condições. E assim. Tipo. Ponte a dois. Neste momento. Está a 400 euros. Quando na realidade. Há. Sei lá. Uns. 8 anos atrás. 5 anos atrás. O mesmo imóvel. O que estava. De renda. 200. 180. Tipo. Estão a ver a cena. Pode logo. Assim. Em pouquíssimo tempo. E pronto. E basicamente foi isso. E. Eu também fico um bocado. Desapontada. Porque há senhorias. Que não investem em nada. Devem ter tipo as coisas. Há 20. Ou 40 anos. E tipo. Não fazem pinturas. Não fazem nada. Nós. Do ano passado para cá. Que foi quando começámos a ver. Ainda só vimos três casas. A primeira era um barraco. Tipo. Não vale a pena comentar. Era um autêntico barraco. A segunda. Estava muito jeitosa. Para quem fosse alugar. Era ótimo. Só que. O que nós tínhamos. Neste momento. Era melhor. Compensávamos mais. Porque a renda era mais cara. E. A outra casa. Que foi até. Eu vos mostrei no blog. Que tinha postigo. Sabem. O quarto tinha um postigo. Não era janela. O outro quarto não. Tinha luz natural. Sem pequenas coisas. Então. Nós. Optámos por ficar onde estávamos. E a renda era mais barata. E tipo. Eu acho que aí. A pessoa também perdeu. Porque ela tinha muito espaço. No início da porta. E uma vez que. Ao lado tinha uma loja. De cara até. E aquilo tipo. A estrutura em si. Não era a melhor. Eu acho que fazia sentido. Para tipo. Uma cancelinha. Com. Como que fosse. Dois metros por dois. À porta da entrada. Para ter assim. Um espacinho. Mais recatado. Mais da casa. Percebem. Porque de resto. Era tudo novo. Assim. Para ser assim. Para ser uma pessoa que investia nas coisas. Entendem. Pronto. Uma outra coisa. Totalmente diferente. Do. Da última casa. Que fomos ver. A terceira. Que era uma casa velha. Estava cheia de bolo. Almoço. Tipo. Vocês veem. Que isso enerva-me muito. Eu estou sempre a limpar os setos. Por causa disso. E acho inadmissível. Uma pessoa ir ver uma casa. E isso não ser cuidado. A casa de banho. Era pequeníssima. E. Independentemente. Se é mais pequena que a nossa. Por exemplo. Tinha um polivar. Portanto. Um chuveiro. Não. Tudo cheio de ferrugem. Gente. Tudo velha. E. Não parecia. Não. Não se fosse uma pessoa que. Ai. Nós vamos dar uma reformulação aqui. Não. Nada. Tipo. A pessoa ia sair. E. No máximo ia sentar uma parede. Que estava lá vermelha. De um. De um caseiro anterior. Simplesmente isso. Mais nada. Então. Fiquei um bocado desapontada. Porque as coisas são muito complicadas. Eu gostava muito de comprar uma casa. Mas. Neste momento. Não é possível. Devido a minha profissão. Devido. Óbvio. Do trabalho que faço. Portanto. Eu vou ter que aguardar uns tempos. Mas. Pronto. Basicamente. É isso. Obrigada aos comentários que me deixam. Meus vídeos para ajudar. Obrigada à menina que comentou. Que um dia que te preocupa. Para um termo acumulador. Mas. Como sabes. Ou se não sabes. Neste momento. Nós estamos em casa alugada. Ex-comitador. Obviamente. E. E. Pronto. Basicamente é isso. Deixem comentários sobre este assunto. Se vocês pedirem um empréstimo. Se tinham dinheirinho para comprar a vossa habitação. Se estão em casas alugadas. Porque neste momento. É mesmo muito caro. E se for uma opção boa. Tipo. Um apartamento na minha zona. É muito rápido. E a qualquer momento. Até o vento. Mesmo que esteja com um empréstimo. E se livra da situação. Porque assim. As rendas estão muito caras. E mais vale ter um empréstimo. E pagar em mim. Porque acaba por compensar. Mais. Tendo uma habitação boa. Do que. Alugar uma habitação boa. Portanto. Imaginem. Nem que se pague 300 ou 400 euros em mim. Ou mais um bocadinho. Num ano. Mais o valor de uma renda. Imaginem. Uma renda neste momento. Está tipo. Lá. 400. 300 e pouco. Para uma coisa boa. Compensa mais. Do que pagar. Pagar a prestação. Do que pagar isso. Do que propriamente. Estar a rendar. E é uma coisa que pode ser sempre vossa no final. Não sei. Deixem os vossos comentários em baixo. Eu agora vou parar de falar. Porque eu estou falando na pastelaria. Me acompanha a gente. E. É isso. Até já. Pessoal. Então já estou em casa. Vou gostar. Tem aqui no meu quizombazinha. Uma coisinha natal. E. Pelo que eu percebo. Vocês também não percebem muito de plantinhas. Porquê? Porquê? Ninguém me deu sugestões de como ressuscitar plantas. Enfim. Fora de brincadeiras. Esta é a ficus elástica. É chamada a planta de borracha. Ou assim. Portanto. Se vocês tiverem alguma e quiserem deixar sugestões. Eu agradeço. Então. Aqui na plantinha. Eu já puse este meu coelhinho. De espantalho. Que é super giro. Que eu gosto. Que quem lhe vai fazer as neiras. Quase de certeza. Mas eu acho que fica super giro aqui. Então coloquei-o aqui. Tenho. E os salvinhos pequeninos. Que eu tinha outros. Só que eu usei para fazer. Para fazer brincadeiras com os miúdos. Sabe uma pessoa. Lindo canto. Se está a mijar. Um homem. Enfim. Mijar. Fazer xexê. Ou reinar. E eu não sei deles. Ou então estão. Noutro sítio qualquer. Que eu não sei onde os meti. E agora não estou a encontrar. E tenho estes maiorzinhos. Que eu normalmente espete aqui. Nos vasinhos. E este ano. Comprei então. Esta coisinha aqui. Que eu quero pôr então. Com amêndoas. Vou só pôr um plásticozinho. Um recipiente qualquer. Dentro. Que é para a amêndoa de casa. De reta. Não estragar a caixinha. E basicamente é isto. Ele é um coelhinho. E eu lhe tenho uma cenourinha. Mas então gente. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar o vlog aqui. Vou terminar por aqui. Que o vlog já está a gigantesco. E são só alguns diazinhos. Mas pronto. A pessoa falou demais deste vlog. Sorry. Mas pronto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem o vosso gosto. O vosso comentário. E se ainda não são subscritos. Subscrevam o canal. Aqui em baixo. No botãozinho. Onde diz subscrever. Ou no finalzinho. Crem por esta zona. Vai aparecer a minha careta. E portanto. Crem aí. Subscrevam o canal. Nós vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau. Tchau.